Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de marte até a lua, cê sabe eu já tô na toa E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Teu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você, eu faço você ver Pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro, sabe que eu vou Caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar do seu lado Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso É só ver a sua boca que é